Se você é um youtuber e está procurando por uma network que ajude o seu canal a crescer e também tenha um bom suporte, vou te apresentar então a Network Solaris. É uma rede que eu acredito e confio e a network oferece diversos benefícios, principalmente para quem está começando e não entende muito desse negócio de network. Ela oferece um pagamento mínimo de um dólar, ou seja, se o seu canal render no mínimo um dólar por mês, você recebe esse dinheiro. Outra coisa, a network tem um contrato temporário de três meses. Você pode ficar na rede durante três meses, se você não gostar, é só solicitar para eles que eles cancelam o seu contrato. Caso você queira continuar, o seu contrato é de apenas um ano. E por fim, a coisa que eu acho mais interessante, a network possui um contrato em português e também um suporte em português. Para quem quiser mais informações, o link da rede e um vídeo que fala um pouquinho mais vai estar na descrição. Legendas por TIAGO ANDERSON